Um PS, né? Eu preparei mais que todo mundo. Um dia antes do evento, aliás, a gente chegou em Belo Horizonte dois dias antes do evento. Um dia a gente ficou no hotel, a gente treinou, inclusive. No dia que antecedia o evento, a gente foi até o local. E aí, o que você fez lá? A gente deu uma ensaiadinha no palco, treinou o negócio da música. Tinha umas músicas que entravam em determinados momentos, a gente acertou isso com o cara do som. A gente fez um mini ensaio lá. E ninguém fez, só a gente. E eu fiquei pasmo, né? Porque pra mim era óbvio, né? Todo mundo vai estar aqui treinando, fazendo... Não, tava só a gente. Aí eu falei, agora então tá dominado, porque ninguém nem veio aqui, veio o palco, a gente tá daqui, então realmente a preparação tá boa. E outra coisa é que nesse evento em específico tinha uma peculiaridade no palco. Normalmente, o palestrante é orientado a ficar no meio do palco. E nesse, o lugar que o palestrante não poderia ficar... Era no meio. Era no meio do palco, né? Então, por conta desse ensaio, a gente fez todo um reajange. Então, realmente, tu tem que se preparar, se preparar, se preparar, se preparar. É, se você se preparar mais que todo mundo, ou o máximo, você se prepara o máximo que você consegue, né? E você mira se preparar mais que todo mundo. Se você fizer mais que todo mundo, não quer dizer que você vai terminar em primeiro lugar. Mas, entre os primeiros, a chance é grande. E você vai se preparar mais que todo mundo. E você vai se preparar mais que todo mundo. E você vai se preparar mais que todo mundo. E você vai se preparar mais que todo mundo. E você vai se preparar mais que todo mundo. E você vai se preparar mais que todo mundo. E você vai se preparar mais que todo mundo. E você vai se preparar mais que todo mundo.